A CIDADE NO BRASIL 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 Pega a bola, pega a bola Vai Marcel, vai Marcel Onde é Marcel? Vamos lá 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 O equipamento não convertido, final do primeiro tempo, placar parcial São José 10, Campo Grande 5. São José 10, Campo Grande 5. Ainda aqui, eu nem pego direto aqui, que tá isso aqui me protegendo ainda, pô. Tu quer um gelo? Não, não, tá de boa. Não, pego um gelo pra ti. Não, tá de boa, tá tranquilo. Ah, vou trazer um gelo pra ti. Tá tranquilo, sério. Tá de boa, tô te falando. Tá acostumado já, não é gelo. Pois é, olha aí, ó. Aí, não é atenta muito, meu. Com água gelada, então? Não, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então tá. Valeu, obrigado. Corri achando que não ia nascer. Acho que o meu pai nasceu mesmo. Vou ficar por aqui, tá? Não, tranquilo. Tendo outra visão do Pum. Ah, é o Trimask. Tá bem bom. Eu queria subir aí, cara. Hã? Eu queria subir aí. Depois do intervalo, sobe aí. Será que eu vou estar subindo? Isso aí. Só balança isso aqui pra cá, gente. E aí, criatura? Quem vem? Quem está longe? Tem lua. E aí, você vai subir aí? Tem, tem, tem. Tem, tem. 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 Início do segundo tempo. 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 Início do segundo tempo.